Feira chegando ao fim, o 26º CIC se encerra com sucesso absoluto e eu tô aqui com a Roberta Plet, minha xará, ao meu lado, né Roberta? Pra gente falar um pouquinho sobre um assunto que nos interessa muito, nós como mulheres e consumidoras de calçado, que é a tendência, né? Perguntei, já conversei um pouquinho antes de a gente conversar aqui no vídeo com a Roberta pra saber o que ela viu nos estandes, quais são as tendências que tu viste que tem um potencial bem legal pra estar nas lojas nos próximos meses. É, não, eu vi bastante, assim, acho que o calçado, assim, com muito glitter, né? Muito, 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 que eu acho bem bacana, bem bonito. Muita, assim, sapato com listras, assim, azul com branco, marinheiro, jeans, muito, muito, muito. Me chamou a atenção também que no infantil tem o tênis LED, né? Mas agora eu vi que tem no salto, alto estão colocando LED, não sei como é que vai ser, mas eu achei muito diferente, muito bacana e muito florais, assim, mas eu acho que o que mais chamou a atenção foi o glitter, que tem bastante. A gente falaste também na mule, né? A mule é um sapato que já vem há umas duas temporadas começando a aparecer e ficou bem forte, bem presente, né, nessa feira. Não, tem muitos expositores, assim, apostando no mule. Eu, particularmente, não é um sapato que eu gosto muito de usar, mas acho que deve ter um mercado muito bom, porque ele é confortável e o slide também ainda vai continuar, né? Aquele chinelo de uma tira só, que é super confortável, tudo de bom, né? Coisa boa. E menos tênis, né, tu falaste também? Menos tênis, né? Tem um pouquinho, mas agora acho que vai começar a cair um pouquinho. Quase. Achei tudo muito bonito, assim, bastante coisas novas. E também a bolsa, né? Não sei se tu percebeu também, a bolsa, pro verão vai ser a mini bolsa, né? Mais pequenininha. É, que eu acho bem bacana. Também, claro, legal. Então, o SIC se confirmando como uma feira de lançamento, de tendência mesmo, né, Roberta? Exatamente, assim, o pessoal tá bem feliz que acertaram a coleção, ficaram felizes que os lojistas vieram, compraram e, acima de tudo, aprovaram a coleção. Perfeito. Legal, Betta, obrigada. Eu que agradeço, tu sempre com a gente, né? Com certeza.